Galera, vocês provavelmente conhecem a Bettina. Ela viralizou na internet inteira com o comercial da Empiricus. Só que ela se envolveu em uma grande polêmica. Aliás, ela ganhou realmente todo aquele dinheiro? Ela não ganhou? Como é que ela tá hoje em dia? Então, meu nome é Douglas. E galera, a gente tá quase chegando à marca de 1 milhão e meio de inscritos. Galera, se inscreve pra gente chegar logo lá. Ajuda a gente. É só clicar aqui embaixo. Olá, meu nome é Douglas. Eu tenho 25 anos e eu não tenho 1 milhão e 42 mil reais em patrimônio acumulado. Mas pelo menos tem mais de 1 milhão de inscritos. Bettina não. Cada um de vocês me deu 1 real, eu vou ter 1 milhão. Se você, sei lá, teve numa ilha isolado do mundo, provavelmente você não ouviu falar da Bettina. Que ela trabalha em uma empresa especializada em conteúdo financeiro. Ela viralizou nas redes sociais com a propaganda no YouTube. Onde ela disse ter transformado 1.520 reais em 1 milhão e 42 mil reais em apenas 3 anos. E os anúncios dela estavam em todos os lugares. Podia clicar em qualquer tipo de vídeo no YouTube, cara. O anúncio da Bettina estava lá. O legal é quando você ia lá no canal da Empiricus, e aí antes de você ver o vídeo da Empiricus, tinha o vídeo da Empiricus. Não entendi, não. Não entendi, não. Entendeu? Se alguém entendeu, aí coloca nos comentários aí, porque eu não entendi. Pô, cara, você vai no canal da Empiricus e tem propaganda da Empiricus, você vê Empiricus duas vezes. Ah, até no vídeo da Empiricus tinha propaganda da Empiricus. Exatamente. Beleza. As caras são boas, né? Mas uma grande polêmica que não queria se calar é, com apenas 22 anos, ela teria acumulado uma fortuna de 1 milhão e 42 mil reais em 3 anos. Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar a sua atenção. Na primeira propaganda, a Bettina, ela disse que conseguiu seu primeiro milhão com investimentos no mercado de ações. Ela diz, né, que esse feito dela, ela poderia replicar de forma simples, rápida e segura. O economista Michael Viriato, né, que é colunista da Folha de São Paulo, classificou o ganho da Bettina como irreal. Tipo, não tem como fazer o que ela fez. Ela disse que o suposto valor acumulado por ela equivale a um retorno de 69% no período. Só que ela investiu em títulos normais, né, que ela disse ter recebido tudo em 3 anos, mas o segundo colunista daria mais ou menos 105 anos pra ela conseguir esse valor. Já o retorno do Ibovespa, que é o principal índice de ações do Brasil, Bettina levaria 25 anos pra conseguir a fortuna atual, considerando, é claro, né, a média de retorno atual. Então, tipo assim, né, ela disse que conseguiria tudo em 3 anos, né, mas pessoas realmente, né, que trabalham na área há muitos anos, um falou 105, é isso, e o outro falou 25. É que dependendo do retorno de onde você investiria, você teria retorno diferente. Basicamente, essa promessa que eles fizeram de R$ 1.500 em 3 anos é impossível. Até, tipo, o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele, cara, ele demoraria 35 anos pra conseguir fazer isso. Então, tipo, nesse caso, o Bettina é uma farsa. Então, tem alguma coisa de errado aí, já. Só que a gente vai explicar. É isso. Tá, Douglas, depois de todos esses anúncios, qual foi o resultado? Como é que está a Bettina hoje? Bom, a empresa de consultorias de investimento em empíricos, né, foi processada por propaganda enganosa sobre os anúncios da fortuna da Bettina. É que, tipo, o que ninguém sabe, Douglas, é que, na verdade, ela não conquistou esse patrimônio através desses R$ 1.500. Ela começou com esses R$ 1.500, mas ela conseguiu um aporte depois de R$ 35.000, e mensalmente ela estava colocando mais dinheiro. Sim. Só que na propaganda, não foi especificado isso. Então, aí está a questão. A Bettina conseguiu um milhão de reais? Conseguiu. Mas foi por causa dos R$ 2.500? Não. Foi por causa dos R$ 35.000 que o pai dela deu, né? Basicamente. Mas eu vi até uma entrevista. Ela disse que, tipo assim, o pai dela falou, ah, tu prefere, sei lá, um carro, algo do tipo, com R$ 35.000, ou tu prefere que eu te dou com investimento, né? Isso não está errado. O que está errado é ela não declarar isso, né, na minha opinião. É que ela usou os R$ 1.500 como artifício de marketing, que, inclusive, deu muito certo. Vocês acham que a Empiricus pagou ali uma multa pequenininha perto de quanto que eles receberam de investimento final? É, aqui na casa está falando que eles receberam, né, poderiam receber até uma multa de R$ 9.000.000 pelo Procon de São Paulo, né, que estaria processando, né? A publicidade, ela foi inconstantemente questionada e a conclusão do órgão foi de que ela poderia induzir o internauta, né, a pessoa que estava vendo o vídeo dela, ao erro, né? Achando que um valor de R$ 1.500 poderia transformar ele em um milionário em apenas 3 anos, né? Mas calma aí, eles realmente foram processados por R$ 9.000.000 como uma multa, né? Que eu acho que eles devem ter lucrado mais que isso, que é essa propaganda, né? Nossa, com certeza. Acho que R$ 9.000.000 ainda estariam no lucro. Eu também acho. O que a gente tem que analisar aqui, não só o quão eles ficaram famosos e o quão eles receberam de venda de curso, mas também que a empresa deles valorizaram com isso. Então, vamos supor que a empresa valia R$ 1.000.000.000, agora está valendo R$ 10.000.000.000. Na verdade, não foram R$ 9.000.000, né? Foi uma, vamos dizer assim, uma notícia meio equivocada, né, do Procon. E de acordo com a lei, é fixada uma multa de R$ 650.000.000 até R$ 9.000.000.000 por mês. Variando, é claro, de acordo com a gravidade da infração. Mas afinal, qual o valor da multa? Nossa, mano, foi só isso? Foi muito menos. No caso, a multa foi de R$ 58.000.000. Tem alguma informação sobre isso? Se fosse pago à vista, é R$ 40.000.000. Então, tipo, foi pago R$ 40.000.000. E, tipo, imagina o quão eles conseguiram ganhar com esse retorno. Cara, então eles podem fazer de novo com uma propaganda falsa que eles vão ganhar dinheiro. Mesma coisa, né? Porque a multa é muito baixa. É, o problema é que se você faz de novo, provavelmente só grava porque você está repetindo o meu. Exatamente. E pode chegar a R$ 9.000.000.000. Tá, mas o que a Betina tem para dizer sobre isso, né? Ela disse que não se arrependeu de fazer isso. Só que ela se expressou, né, de forma errada, né, de quanto ela ganhou, da forma que ela ganhou. Segundo ela, ela disse... Cara, aí que eu vou te perguntar, Douglas. Você acha que isso foi uma estratégia de mate? Eles já previam isso ou foi sem querer? É óbvio que foi. É óbvio que foi. Não, eles não sabiam que ia ter toda a repercussão, com certeza não. Sim. Mas a estratégia realmente de ela, de dizer que realmente ganhou com R$ 1.500.000,00. Eu, Douglas, na minha opinião, acredito que sim. Você acha que fizeram de propósito meio para virar meme e... Não, para meme não. Não, não. Tudo e essa repercussão, nada. Eu acho que eles tiveram um propósito tipo de R$ 1.500.000.00 para R$ 1.000.000.00. Isso sim. Que eles não colocaram a verdade, mas provavelmente eles não colocaram porque não seria tão interessante, né? Após toda essa fama, a Bettina ainda continua produzindo materiais para os assinantes da newsletter. Ela também ministrou cursos de finanças, usou suas redes sociais para dar dicas financeiras e criou também o seu próprio canal no YouTube, é claro. Em uma entrevista para o Danilo Gentili, a Bettina já afirmou que já deu aula de dança, já entregou panfletos, também já trabalhou lá entregando ovos de Páscoa, né? Entregando não, acho que vendendo, né? Vendendo. E todo o seu dinheiro que ela trabalhava para ter, né? Era tudo convertido em ações. Se eu parar para pensar assim, ela já pensava, tipo, que realmente ia dar certo na vida, assim, investindo, né? Desde pequena, né? Cara, a Bettina, tipo, a galera zoa ela, mas ela é muito fora da caixa. Porque não é muito o fato dela, ah, ela fez um milagre. Não, ela fez o correto. Como ela mesma disse na entrevista, muitos pegariam dinheiro e gastariam coisas fúteis. Ela preferiu investir para poder ter o retorno que ela tem hoje. E aí o resultado é, hoje ela é sócia da Empiricus, que é a empresa que ela trabalha e que ela tinha feito o anúncio. Então, atualmente, né? Ela continua na Empiricus e produzindo conteúdo sobre finanças. E com certeza, hoje ela já superou o seu 1 milhão e 42 mil reais. Não se tem ideia de quanto que ela tem hoje, mas eu acho que ela deve ter mais de, sei lá, 5 milhões de reais, com certeza. Depois de tudo isso aconteceu. Depois de você se tornar sócia da Empiricus. E, galera, a gente está quase chegando a 1 milhão e 500 mil inscritos. Então, se inscreva para ajudar a gente, que a gente está crescendo muito rápido no YouTube. Bora! Então é isso, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho